Alex, você aqui não mora dessas? Você conhece essa revista? Claro que sim. Quem é que não conhece a revista científica mais popular do Brasil? Só podia ser a Buxicho Ciência, é claro. Claro. Pois é. Como é que você se sente sendo colaborador da revista científica mais popular do Brasil? O que é? Você tá falando grego, Alex? Não. É, Alex. A revista Buxicho Ciência vai publicar um artigo seu. Ô, Alex, eu tava trabalhando no seu computador e, por acaso, eu vi um artigo que você tinha escrito sobre o Asclep, o deus da medicina. Alex, eu achei genial, bicho! Toda essa relação que você conseguiu, sabe, desenvolver entre a medicina atual e a medicina dos tempos de Hipócrates. Bicho, achei o bicho! É, só que tem uma coisa, Alex. Aquilo... Aquilo não era um artigo, não. Eram só observações. Alex, agora... Você não mandou aquele meu artigo pra Buxicho Ciência, mandou? Mandei, é claro! Pô, tem um amigo meu, que é editor da revista, ele acabou de ligar, dizendo que seu artigo vai sair no próximo número. Ah, você vai ter que ir lá pra resolver essas coisas de grana, né? Tá legal? Tá legal? Que legal! Tem nada de legal nisso, não, Alex! Sabe o que eu acho? Eu acho que você devia ter um pouco mais de respeito pela minha privacidade e não ficar mexendo no meu computador pegando os meus artigos sem a minha autorização! E isso não foi legal, Alex! Ah, engraçado, eu sempre trabalhei no seu computador e você nunca ligou! Ah, é? Só que eu nunca te dei o direito de tomar uma decisão dessas, tá legal? Tá bom. Então nunca mais vou me meter na sua vida, tá legal? Tá legal! Tá legal! Então tá bom! Não, não, Alex! Peraí, não, não, não! Sai, não, sai, não sai! Desculpa! Ah, desculpa, sabe o que que é? Porque o artigo não tava pronto, sabe? Ele não tava pronto pra ser publicado! Agora daqui a pouco você vai querer pegar as minhas poesias dentro do meu computador e mandar pra uma editora, não vai? Por quê? Você também escreve poesia? É, Alex, que máximo! Deixa eu ver! Poesia? O que escreve poesia? Não falei nada disso, não! Escreve poesia, não esquece isso que eu falei! Alex, eu não tô entendendo, não! Eu achava que a gente tinha pelo menos alguma intimidade, né? Agora, sabe o que eu tô tentando te ajudar a sair desse empreguinho vagabundo? Você agora vai ficar me esculachando, é? Esse emprego não tem nada de vagabundo, Alex! Então tá bom! Faz o que você quiser, tá legal? Tá legal! Não! Alex, pera aí, Alex, vem cá! Volta aqui, eu preciso te perguntar uma coisa, eu quero te perguntar uma coisa! É... Você comentou, assim, que eles iam pagar pelo artigo, quanto? Quanto foi? Não disse! Mas não vai me aceitar por menos de 300 reais, hein? 300? Quanto mesmo, é? Desculpa, eu não... 300 reais, Alex, foi o que eu falei! 300... 300 reais? 300 reais do meu artigo, acho que ele fica... 300 reais? 300 reais? Mas que ele fica... Alex, vai! Vou fazer um artigo, é um artigo, é um artigo, é um artigo, é um artigo... Que lindo! Não, por 300 reais! Você ficou doido! Eu fiquei... Eu fiquei doido de amor por você! É, eu tô doido! Seu! Tira esse negócio! Tira esse negócio! Tira esse negócio! Tira esse negócio! Porque eu tô doido! Que eu sou uma besta! Eu vou escrever! É um artigo! Que legal! É, que legal! É, que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Maneira essa daí! E aí, começou a trabalhar hoje nesse chibar? Essa vida é uma porcaria! Que isso, Mariana! Também não é assim! O Serginho Rota vive dizendo que... Ah, não! Não vem me dizer com esses pensamentos de Serginho Rota! Ai, que saco! Poxa, Mariana! Isso aqui te dá uma força! Desculpa! Ai, que eu tô chateada com uma pessoa e eu tô te contando em você! Você tá chateada com quem? Eu posso saber? Com quem? Com a Luísa, né? Agora a gente vai ter que trabalhar juntas! Ela também vai trabalhar no sushi bar? Que legal! Que legal nada, Romão! Poxa, ela fica me tratando que nem um cachorro! Eu não fiz nada pra ela! Mas por que ela tá te tratando mal? É por causa daquela história do bad boy ainda? É! Ela continua achando que eu dei em cima daquele ex-namorado dela, aquele bad boy! Depois... Por Noah! Você me pergunta as coisas que você não tá nem aí porque eu tô falando! Cara, mas você sabe o que é, Mariana? E aí? Beleza? É que o Serginho trouxe um cara maneirismo pra treinar do taquendo! E eu não posso perder essa, Mariana! Tá! Olha! Vamos fazer o seguinte! Depois que você sair do sushi bar, a gente conversa, legal? Melhor ainda! A gente pode pegar aquele cineminha, aquela pré-estreia... A meia-noite! Que que você acha? Mas não é filme de pancadaria não, né? Não! É a love story! Hummm... Legal! A meia-noite, tá? A meia-noite, tá? A meia-noite, tá? A meia-noite, tá?